Amigas e rivales Com o aire Com o mundo desigual Eu tô morrendo de vontade de fumar um bagulho Se bem que uma tequilazinha também não ia fazer mal Você gosta de maconha? Gosto, algum problema? Não, não, porque eu também gosto Gostei Vem cá, não tem nada pra beber aqui? O pai da Helena mandou esconder todas as garrafas E disse pros seguranças vigiarem pra ela não sair pra beber Ai, que absurdo Logo hoje que eu tava tão afim de sair pra dançar E não tem nenhuma forma de escapar daqui? Ah, Andréia, você é das minhas Helena Já sei A gente pode fugir pelo mar Vem, vamos trocar de roupa Tá pronta? Vambora Peraí, melhor não, você vai se machucar Ai, Ofélia, você tá muito mala Se quiser vir, beleza Se não, fica aí, tchau Não, não, é melhor eu com você porque eu tenho que cuidar de você Ai, Ofélia, eu não preciso de babar Não tem ninguém aqui, vem Espere aí, Helena Ai, o que que é agora? Eu já disse que se você não quiser ir, não precisa Eu não quero que você beba e nem se drogue Você não pode fazer nada pra impedir Eu posso sim Ah, é? E vai fazer o quê? Posso contar pro seu pai Olha aqui, se você disser alguma coisa pro meu pai Eu paro de falar com você pra sempre, entendeu? Vambora Eu tô fazendo isso pro seu bem, Helena Cala baixo, cala a boca Alguém vai ouvir Ai, eu não consigo entender por que você ficou tão fresca Ah, não entende? Você não entende o que aconteceu com a gente por termos uma vida desregrada? Não, não o fim das coisas O que aconteceu foi por transar sem proteção Não por beber um pouco Mas eu mudei, Helena E acho que você tem muito a aprender com a minha vida Você viu meu pai, Helena Você viu o que acontece quando alguém vive em festa Ah, chega, Ofélia, chega Eu não sou nenhuma drogadinha Eu só quero fumar um baseado pra relaxar Ou um êxtase Éxtase também ia ser bom Isso é o que você pensa, hein, Neto Ai, tá bem, já chega Olha, afinal, você vem ou não, Ofélia? Ai, tá, tá, eu vou Então vem logo